Oi gente, bem-vindos à Porta da Lua. O assunto hoje é manutenção e a manutenção das denfovas. É muito importante para a gente conseguir novas florações. Então, qual seria essa manutenção? A gente olhar se tem algum bichinho e principalmente certificar que a planta está presa. Eu tinha várias que já estavam soltas. Por que acontece de soltar? Acabei de prender todas, fixar para ela se sentir firme. Por que ela começa a soltar? Prendi essa também. Ela dá brotos novos e os brotos novos não estão tutorados. Portanto, se eles não estiverem tutorados, ele não vai dar flor, porque ele não está se sentindo seguro. Olha que maravilha. Olha essa daqui. Continua. Agora, essa daqui já está bem adiantada. Essa daqui vou cortar agora. Essa daqui também. Mas olha só. Tem essa já. Tem aqui. Pera aí. Estou meia perdida porque é tanta. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem mais por aí. Só que no momento não estou achando. Outra coisa, gente. O lesmicida aqui, para mim, sabe aqueles caracueizinhos pequenininhos? Eu ponho e não adianta muito. No meu caso, não sei. Não tem data de vencimento, né? Diz que é negócio indeterminado, mas não está adiantando. O que é que eu faço? Eu ponho um pedacinho de chuchu. Então, esses já estão antigos. Eu vou repor. Tudo isso é importante para a planta se sentir segura, bem cuidada. Olha aí que bonita, gente. Ó. E outra coisa. Deixa eu mostrar para vocês. De olho, se não tem nenhum bulbo. Quem acompanha o canal viu que da última vez eu encontrei um bulbo ruim e fiquei com pena de jogar fora. Porque eu não sabia qual é a cor. Eu tenho muitas cores. Então, eu falei, poxa, vou perder. Botei aqui. Lembra? Ele está apodrecido lá na ponta. Mas aí, olha quanto cake ele está dando, gente. O cake ainda de quebra uma florzinha aqui, ó. Então, assim, gente. Faz a manutenção. Se encontrar algum ruim, tira. Põe num vasinho separado que certamente ele vai te dar cakes, ó. Que algum bichinho já andou comendo. Ele vai te dar cakes. E aí, você não perde a planta. Aqui já vem mais um cakezinho, ó. Está vendo aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês verem, ó. Mais um cakezinho. E isso te garante você não perder as plantas. Porque a gente não sabe qual é a espécie. A não ser a espécie que eu digo a cor, né, gente. A não ser que a gente ponha a placa. Só que num arranjo, gente. A placa não tem como. Vai ficar muita placa pendurada. E outra coisa que eu quero falar para vocês. Por que que é importante, quando for fazer arranjo, é... Ser no vaso de barro. Pelo aquele detalhe que eu já falei, ó. Vários furos. E precisando, a gente vai tutorando aqui, ó. Tutorando ali. Tudo isso eu fiz agora. Aqui. E aí tem como a gente prender as plantas. Porque só palito não garante tanta estabilidade para a planta. E é isso, gente. Agora eu vou podar aquela dali. Essa daqui. Mas já, já eu volto com vocês com mais flores. Porque tem muita haste no caminho. Então é isso, gente. Queria compartilhar com vocês a importância da manutenção. Ver se tem algum bichinho. Se a planta está fixa. Se não tem nenhum burro podre. Nada disso. Ó. A gente... Ó. Esse é aquele que eu comprei para salvar. Esse é o que eu mais queria que desse flor. Eu acredito que essa extensão é ele. E que venha, ó. Uma flor aqui. Tomara que seja. Se for, vocês vão ficar encantados com a cor. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima.